A M4-1S do CSGO acaba de ser nerfada em uma atualização que a Valve soltou aí nessa madrugada Além de alguns ajustes em alguns mapas, a principal mudança da atualização foi na M4 silenciada Que agora, em vez de ter 25 balas no paint e 75 balas na reserva, passou a ter apenas 20 balas no paint e 80 balas na reserva Uma atualização que com certeza vai mudar o meta do jogo, já que 5 balas é muita coisa galera Vamos combinar, a gente está falando de uma redução de 25% das balas do paint da M4 silenciada E é nítido como que essas últimas 5 balas fazem diferença, se a gente comparar aqui um clipe que eu gravei antes do update E depois do update, cara, 5 balas pode sim fazer toda a diferença no gameplay Principalmente se você estiver segurando um bombe sozinho, cara, 25 balas seria o suficiente para você matar 4 bonecos Agora 20 balas, vai ser complicado de matar 4 bonecos, a não ser que você acerte muitos HS Bom, só para não deixar aí branco, as mudanças dos mapas aí aconteceram na Ancient, Inferno, Vertigo, Cache, Vineyard Inclusive na Inferno eu acho que foi a maior mudança, que a bomba vai dar 620 de dano em vez de 500 Então possivelmente não vai dar mais para se esconder dentro do bombe da Inferno como terrorista Bom, agora sobre a M4-1S, muitos pro players já estavam sugerindo que a arma estava muito forte Já que na atualização de setembro de 2021 a M4-1S foi bufada Antes ela dava 23 de dano para o peitoral e 28 para o estômago contra um oponente com armadura E ela passou a dar 26 de dano no peitoral e 33 de dano no estômago depois da atualização de setembro de 2021 Que resultou num aumento de preço gigantesco das M4-1S lá no ano passado, até pouco tempo atrás Como a Golden Coin, ó, que quadruplicou Foi de R$65 para um pico de R$270 E agora, claro que elas estão caindo, galera Olha só o resultado desse update, já está destruindo os preços aí das skins de M4-1S E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com código promocional acima, recebe R$0,50 para começar e 5% de bônus do depósito O mesmo aconteceu com a Print Stream, ó Que na versão fio de teste foi de R$200 para R$600, triplicou E agora, logo depois do update, já está despencando de preço Enquanto isso, as M4-1S durante essa madrugada deram uma valorizada enorme E se liga só, essa Desolate Space como que subiu Podemos acompanhar um gráfico idêntico aqui na M4-4 Azimov Que estava custando R$680 e agora já está sendo vendida por R$860 Na condição field tested E eu encontrei um post no HLTV onde o Popski tinha dado a sugestão para a Valve De diminuir para 20 balas a M4-1S e aumentar o preço para R$3.000 Isso tinha sido em março de 2022, então eles já estavam sentindo como a M4-1S estava roubada Já a respeito do preço da M4-1S, foi um update de 2020 Que diminuiu o preço dela para R$2.900 Então essa daqui é a lista dos updates que aconteceram com a M4-1S Basicamente um update por ano, galera Em 2019 foi alterado o valor de 25 balas no paint da M4-1S E pelo jeito eles se arrependeram e decidiram reverter essa atualização aqui Principalmente porque o preço da M4-1S caiu R$200 e o dano foi aumentado Então realmente a M4-1S acabou ficando overpowered demais Principalmente em situações como, por exemplo, dentro de uma smoke Que não dá para se ouvir o som da M4-1S por ser silenciada O reflexo do mercado vai ser muito simples, galera M4-1S vai cair de preço enquanto a M4-4 vai subir de preço E muitas pessoas vão estar com Fear of Missing Out, FOMO, né? Ou seja, o medo de não participar aí nessa valorização da M4-4 O medo de perder as valorizações da M4-4 Para vocês terem uma noção, todo mundo está fazendo igual eu Comprando M4-4 Eu mesmo acabei de pegar aqui uma Poseidon para o meu inventário E é uma Poseidon especial Vamos inclusive raspar esses adesivos aqui da Team Liquid Peguei logo uma Poseidon com 3 zeros após o ponto Para combinar com as outras skins aí do meu inventário também Raspar esses adesivos aqui Que aqui é imperial, irmão Aqui é imperial Respeita Beleza Equipando ela, galera E ó, lancei a Braba, mano Uma das melhores M4-4 Poseidon aí do mundo E agora esse é o meta, mano E na moral que o meu inventário ficou até mais belo, cara Peguei uma M4 Poseidon aqui Que está muito boa, velho Float muito baixo, desgaste muito baixo O estoque da arma está bem clean Gostei, o que vocês acharam? E bom, agora a pergunta que não quer calar Será que a M4-4 vai valorizar do mesmo jeito que a M4-1S valorizou Desde o buff aí em setembro de 2021? Bom, galera, a gente tem que entender A M4-4 não foi buffada Na real, ela simplesmente está do mesmo jeito que ela está antes Então, essa mudança que a Valve fez Foi na realidade para voltar a serem utilizadas os dois tipos de M4 Tanto a silenciada quanto a não silenciada Vai subir o preço da M4-4? É claro que vai Porém, eu não sei se vai chegar a triplicar e quadruplicar Assim como algumas skins de M4-1S valorizaram Mas é fato que as skins de M4-1S vão sim cair de preço Eu mesmo já estou tomando um pouquinho de prejuízo aí Na minha M4-1S Print Stream Mas vou manter ela no meu inventário Porque provavelmente alguns jogadores vão continuar usando a M4 silenciada Por já estarem acostumados E por ter aquele elemento surpresa de não fazer barulho Então nós vamos com certeza ver os pró-players usando muito M4-4 novamente Mas mantendo alguns players do time usando a M4 silenciada E aí na hora de escolher você tem que pensar Se você prefere ter 10 balas e uma chance de eliminar 5 inimigos com mais facilidade Ou se você prefere ter uma precisão maior Porém ter 10 balas a menos no paint Se vocês quiserem um vídeo aí a respeito das principais M4-4 para se investir Deixa aí nos comentários que eu vou fazer, beleza? E sobre o M4-1S Foi bom enquanto durou Agora com certeza não vale a pena investir em nenhuma skin de M4-1S Se você tem alguma skin de M4, cuidado para vender agora Porque realmente os preços caíram demais da noite para o dia Já as M4-4S subiram aí de uma maneira explosiva durante essa madrugada Algumas já chegaram a dobrar, galera Não vejo nenhuma correção muito grande chegando Acho que o preço realmente tem a tendência aí De pelo menos dobrar nas próximas semanas Para todas as skins de M4-4 Algumas possivelmente até triplicarem E não vai ter muita demanda agora para M4-1 Então provavelmente as pessoas vão estar comprando muito M4-4 Mas não conseguindo vender muito M4-1S E é por isso que o preço das M4-1S vai cair A demanda não vai estar atendendo aí a oferta E de acordo com a lei do mercado Os preços da M4 silenciada vão desabar Manda uma nota de 0 a 10 aí para a minha nova M4-4 Poseidon 0.000 Que eu coloquei aqui no inventário Absurda demais Aproveitei aí antes que o preço dela dobre E comenta aí qual M4-4 você comprou para o seu inventário Que eu estou curioso para saber A gente se vê no próximo vídeo, galera Um abraço, falou!